Você já pensou em vender as cartas lendárias que você não quer ou que estão sobrando na sua conta? E comprar skins para os seus personagens? É, vamos falar sobre isso aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo para vocês e rapaziada Quem nunca pensou em algumas coisas muito bacanas aí para o Clash Royale? E hoje, hoje aqui a gente vai falar sobre essas possibilidades E o que pode acontecer nas próximas atualizações aí do Clash Royale Com algumas ideias muito importantes e que a galera pede, a comunidade pede E o Clash Royale está escutando muitas delas Confirmaram há poucos dias aí sobre o ban permanente de emotes Muita gente pediu e eles colocaram Então, tem muita coisa que a galera está pedindo e eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês Então vamos lá, vamos começar sem mais papagaiadas Ó, só quem é de miliano no canal está ligado nesse bordão Sem papagaiadas Boa, beleza Vamos começar então sem mais enrolações Aqui no canal Bruno Clash A primeira ideia que a galera sugeriu lá no Reddit E que pode sim vir nas próximas atualizações A primeira é essa, aquela que causa transtorno As recompensas no baú do clã Isso mesmo Bom, vamos explicar aqui para vocês o que a galera pede Vocês estão vendo aí uma imagem E nessa imagem a gente teria aí o baú do clã E teríamos ali três baús que seriam os primeiros colocados do clã Primeiro, segundo, terceiro Na ordem de quem está doando mais coroas E dentro das coroas E aí é uma coisa muito legal Quem alcança um nível maior de coroa Ganha mais recompensa Naquele caso ali, você está vendo aqui nesse exemplo Que ganha ouro a mais Ou seja, você está vendo ali o primeiro colocado Doou 116 Doou não, derrubou 116 coroas E aí com isso ele atingiu a marca de 100 coroas ali Daquele prize E daquele, daquele a meta ali Que é o prize pool Que é de 2 mil ali aquele prize Para essa meta E aí a próxima meta dele É chegar em 150 coroas Ganhando assim 3 mil em ouro Você viu ali embaixo 50 mil 50 coroas vai conseguir mil em ouro E lá embaixo tem 46 coroas Chega ali a 460 Ou seja, é 10 por cada coroa Provavelmente que você dá Então se você fez uma coroa Você vai ganhar 10 de ouro E aí com isso a galera Vai tentar se doar bastante Para derrubar o máximo possível de coroas E conseguir aí ganhar mais coroas É uma ideia boa É uma ideia bacana E quem sabe que algumas mudanças A Supercell não consegue aí Colocar isso em prática Recompensas na ordem Para quem se esforçou mais E para quem se esforçou menos Menos reencompensa Menos retorno Em cartas, em ouro Ou seja, o que for Beleza? Próxima dica aí para vocês A segunda ideia Que pode em algum momento Vir no Clash Royale É isso É skins Isso mesmo Skins no Clash Royale Eu acho muito bacana Cara Essas skins aqui Eu peguei lá do Reddit também Mandaram como ideia Quem mandou lá Foi o Clash with Titan Z Então ele colocou aqui Um exemplo de skin Para o Halloween Clash-o-win E aí você vai vendo ali Que dá para você pegar Algumas skins grátis Tanto do Bárbaro Como do Golem E também da Bruxa ali Da Bruxa não Da Arqueira Ó Para você ter ideia A Arqueira parece uma bruxa ali Né rapaziada Que loucura mano Caraca Até eu me assustei agora É isso mesmo Bárbaro, Golem e Arqueira Você poderia escolher Para pegar essas skins Especiais aí Em um tema especial Neste caso no Halloween Mas isso também pode ser feito aí Para qualquer tipo de skin E eu acho que não só Em datas comemorativas E quem sabe aí A gente não tem Em algum momento Algumas skins Eu acho que já passou da hora A Supercell que gosta aí De inovar Mudar algumas coisas Pode sim colocar skins No Clash Royale E você concorda? Comenta aqui embaixo Cara Comenta aqui embaixo As duas primeiras ideias Se você concordaria Ou não Coloca Recompensa de baú Sim Concordo Skins Não Não concordo Coloca aí embaixo Comenta agora E não esquece Já aproveita Já tá dando Seu comentado ali Já deixa o seu like Rapaziada Já deixa o seu like lá Para fortalecer E já vai no botão vermelho Se inscreve no canal Agora mesmo Para não perder mais nada Porque tem muita coisa Boa para vir ainda E vai ter atualização Vai ter muita coisa nova Rapaziada Fica ligado Não perde Mano Não perde Mano Bom Vamos lá Vamos então para a terceira ideia E essa é uma das mais pedidas No Clash Royale Vender cartas lendárias Você tá ali na sua loja Nesse exemplo Que foi mandado no Reddit Para o Clash Royale Já sabem disso aqui Quem sabe não vem em uma próxima atualização Quem sabe Bom É o seguinte Ali onde você pode comprar a sua carta E tem ali Comprar uma carta por 40 mil Você teria um outro botão Em vender uma carta por 20 mil E aí é uma carta só O valor é metade do valor Que você investe Para comprar uma carta E ali Você pode vender a sua carta Não é para uma outra pessoa Nesse exemplo Mas também Há a possibilidade De repente Eu já vi algumas ideias De vender dentro do clã Mas aí Acho que Viraria um comércio Maluco De cartas Acho que não é isso Que o Clash Royale quer Mas Aqui você vai estar vendendo Para o próspero Para a própria Supercell E você está pegando dinheiro Para gastar também no jogo Então Acho que não teria problemas Cara A própria Supercell Fazer isso dentro da loja É uma ideia bacana Eu acho E você Concorda? Comenta aí embaixo Rapaziada Bom Vamos lá Vamos para a próxima ideia Que é a ideia do Domingo Épico Todo mundo sabe Que tem um Domingo Épico Nesse Domingo Épico Você ganha ali Um baú Um baú épico Na loja Um baú épico Na loja não Uma carta épica Na loja E também você pode Pedir cartas épicas Na sua No seu pedido De cartas No domingo Uma vez E é o seguinte A ideia aqui É transformar o Domingo Épico Um pouco mais épico E dar alguns presentes No Domingo Épico E ali você vai vendo Ali que a ideia É ganhar cartas épicas De tanto em tanto tempo Então a primeira A primeira hora ali Você ganha uma carta Uma carta épica Na segunda hora Outra carta épica E aí vai até a quinta hora Então são cinco horas De cartas épicas Que você vai ter Pra pedir Pegar né A sua recompensa A sua missão né Que já é dada Um presente Um presente mesmo Por ser um Domingo Épico Então você vai clicando E vai pegando as suas cartas Lembrando que é uma carta épica só Então não vai fazer diferença nenhuma Um golem Um clone Um furacão Cara Um príncipe Não muda nada no jogo Nada no jogo E é uma ideia bacana E transforma aí o Domingo Épico Em mais épico ainda E você Concorda no Domingo Épico? A próxima Ideia aí Que a galera trouxe Foi aí por um cara Que acho que se não me engano Chama But But McTrackers Acho que é isso McTrackers Beleza Ele mandou lá no Reddit E dando a ideia Por quê? O que aconteceu? Muita gente tá falando dos tickets Que apareceram Vazaram aí Propositalmente Ou não né Propositalmente é claro No Clash Royale Também no Clash of Clans E eles Poderiam de repente Dar uma Uma entrada Grátis Pra algum evento Pra algum Torneio Pra algum campeonato Lá na aba De torneios De desafios Então a ideia aqui Que ele deu é Colocar ali Algumas recompensas Com tickets grátis E aí você tem ali ó Pegue seu ticket De desafios Aqui E aí você clica E recupera E pega um ticket De graça E a ideia é Com esse ticket Você poder jogar Um desafio lá Um desafio clássico Nesse caso Seria o clássico Porque tá Com verde né Os louros E não O grande desafio Que aí os louros Ficam em dourado E aí uma ideia boa Porque você não precisa Apagar gemas Você tenha um ticket Ou de repente Se precisar Pra entrar lá Dez tickets Você vai juntar Alguns tickets Pra poder ter uma entrada grátis E eu não acho isso Nada de mal Cara Todo mundo gosta Quando vem um desafio novo Que tem uma entrada grátis Então quem sabe Vai juntando alguns tickets Depois de um mês Dois meses Entra lá Em um desafio De graça Cara Não vai mudar Nada pra Supercell E eu acho muito bacana E é uma diferença aí Os tickets Seriam inclusos No Clash Royale O que você acha Comenta aqui embaixo Se você curtiu Essa ideia também Dos tickets Beleza E galera Estas foram as ideias As idei E galera Estas foram as ideias Para o Clash Royale Que a galera A comunidade Deu lá no Reddit E como vocês sabem Eles estão escutando Muito a galera E estão pegando As melhores ideias Implementando E colocando dentro do jogo De uma forma bacana Então essas ideias Que você está vendo Você pode ver No futuro sim No futuro próximo No Clash Royale Então é só A gente continuar Pedindo dentro Do Reddit Que eles trazem Eles trazem pra gente Porque lá É o canal direto E oficial Com o Clash Royale Quer alguma coisa? Eu vou deixar o link Do Reddit aqui embaixo Pra você poder mandar Lá pra eles A sua pergunta A sua ideia A sua manifestação Sobre o Clash Royale Beleza? Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Ideias do Clash Royale Já é a segunda Que eu estou trazendo Dos remotes Agora uma outra Um pouco diferente Com ideias em geral E logo mais Eu trago mais pra vocês Tem alguma ideia bacana? Comenta aqui nos Deixa aqui nos comentários Que eu quero ver Quem sabe a sua ideia Não aparece no final Beleza? Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui! 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 Obrigado.